Oi gente, eu sou a Nubia, sou a atual capitã da equipe Faraday Racing e eu estou aqui nessa oportunidade para falar para vocês um pouco sobre o nosso projeto. Bom, nós somos uma equipe de competição da Escola de Engenharia e a gente constrói todo ano um carro de corrida totalmente elétrico, estilo Fórmula. Então ele é tipo Fórmula 1, mas é mais como Fórmula E porque ele é totalmente elétrico e nós somos a primeira equipe do Rio a competir nessa categoria. A competição que a gente participa, a Fórmula SAI, ela acontece em vários países, ela acontece nos Estados Unidos, na Espanha, na Áustria e aqui no Brasil, a Fórmula SAI Brasil, ela acontece lá em Piracicaba, que é uma cidade de São Paulo e durante a competição o nosso carro passa por provas estáticas e dinâmicas. Nas provas dinâmicas é onde eles querem ver a melhor performance do carro na pista. Então tem provas de frenagem, provas de aceleração, tem a prova do Enduro, que é uma prova mais de resistência e nas provas estáticas o carro está parado e aí a gente apresenta o projeto de engenharia envolvido na construção do carro. E na última competição que a gente participou, a gente conseguiu como resultado a melhor colocação entre as equipes do Rio, além do primeiro lugar na prova de custos de manufatura, quinto lugar na prova de apresentação do projeto, que é a prova de design e oitavo lugar na classificação geral, a nível nacional. Então, a equipe é formada por um grupo de alunos de diversos cursos da UF. Embora a gente seja uma equipe de competição da Escola de Engenharia, a gente não tem restrição de curso nem período. Então já passaram pela equipe alunos de diversos cursos até fora do nosso campus. Então a gente tem alunos que são da engenharia, engenharia industrial, comunicação social. E para fazer parte da equipe, além de você ter que ser aluno da UF, você precisa passar por um processo seletivo que a gente organiza todo ano. O último foi agora durante a quarentena. E depois de entrar na equipe, os novos membros recebem capacitações, que é onde a gente passa o conhecimento que a gente tem para que os novos membros estejam aptos a ajudar a gente nesse projeto e construir junto com a gente esse novo protótipo. A equipe é uma ótima oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente vê na teoria, na sala de aula e ter contato com alguma coisa que a gente vai aprender muito depois da faculdade. Eu entrei na equipe quando era do primeiro período e às vezes a gente só vê cálculo, física e cálculo no círculo básico e na equipe a gente tem a oportunidade de colocar a mão na massa em muitas coisas que a gente vai aprender mais para frente. Durante a quarentena, agora, a gente também está trabalhando de casa, a gente não está tendo acesso ao nosso laboratório, então a gente está usando esse tempo para focar bastante no nosso projeto, aprender mais sobre a teoria por trás do carro que a gente constrói e também entender mais sobre os softwares que a gente usa para dar o nosso melhor e levar o nosso melhor para a próxima competição que a gente participar. Bom, se você quer saber mais sobre as nossas atividades, se você ficou interessado e quer saber quando vai ser o próximo processo seletivo, fica de olho nas nossas redes sociais. O nosso site ainda está em construção, então você pode achar a gente no Instagram, no Facebook, no Youtube, no LinkedIn. E é isso, gente. Vou deixar agora vocês com o vídeo do nosso teste. E aí E aí E aí Música 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 Música